Música Anota os nossos ingredientes dessa receita de hoje que é top. Anota aí. Algum tira-tira. Uma maminha magra, um limão, um pouco de sal temperado, azeite de oliva, batatas o quanto for necessário já cozidas, creme de leite, manteiga, molho de tomate, tomatinho cereja, cebola e pimenta, um pouco de arroz, um massinho de brócolis, alho e champignon. Muito bem, você anotou os ingredientes e a gente dando risada aqui nos intervalos porque, olha, saúde é uma coisa impressionante. Tem tanto lugar que você vai aí e você vê uma questão da higiene, é complicado, né? Não vamos nem comentar isso aí. Minha gente, eu tenho aqui a maminha, vou fazer por etapas, nós temos três pratos para fazer para você, um prato principal e duas guarnições. O que eu vou fazer? Vou temperar primeiro essa maminha, vai para a minha panela de ferro, aí eu começo o nosso arroz com brócolis e por último, eu vou fazer aquele purê que você sempre quis fazer e às vezes não colocou os ingredientes para dar aquela cremosidade. Eu tenho isso para você nos próximos blocos. Já volto, não sai daí! Muito bem, estou de volta. Vamos começar a trabalhar primeiramente pela nossa maminha. Minha amiga, eu estou te dando uma dica de maminha, mas você pode pegar uma picanha se você quiser fazer nessa situação que eu estou preparando aqui. Vamos fazer uns furos, tá? Pega uma faca boa, faça uns furos na carne para que o tempero entre, já que nós não vamos deixar marinar. Tá bom? Fiz uns furos do lado mais gordinho, né? Agora eu vou furar o outro lado. Você peça aí para o seu açougueiro, para o dono da casa de carnes aí, seu amigo, para dar uma boa limpada na carne para você, tirar aquele excesso de nervos, tal, que a carne tem. Ou se você comprar uma carne já embalada Craiovaque, aí você vai ter que limpar, porque não tem jeito. Bom, primeiramente um limão. Vou dar uma lavadinha na carne. Eu não gosto muito de temperar com limão, eu prefiro a laranja. Mas como hoje eu estou querendo mudar sabores, eu vou deixar o limão trabalhar um pouquinho na minha carne. Bacana? Já colocado o limão, vamos passar para o tempero caseiro, tá? Aquele tempero que você tem em casa, que você fez, ou aquele tempero que você compra no mercado, que tem todos os ingredientes necessários, que seria a pimenta do reino. Adoro pimenta do reino. E vamos complementar o nosso tempero desse outro lado aqui, tá? Não se esqueça de temperar nas laterais, sem bater na carne. Pega ela com carinho, para você acomodar ali onde você vai colocar na panela. E finalmente, um pouco de óleo de cozinha, ou azeite de oliva, como você quiser, tá? Porque na nossa panela, eu vou colocar um pouco de óleo só. Olha, maminha é muito bom. O colchão duro, se tirar um bifão dele, é maravilhoso, tá? A minha panela já está quente, gente. Vamos nessa? Colocar um pouquinho de óleo, como diz o Márcio, um tetezinho de óleo. Oh, palavreado de meu Deus, viu? Aí, fogo já no máximo. E vem em mim, carninha, ó. Colocando esse tempero que nada se perde. E imediatamente, tapar e deixa trabalhar. Nós vamos mexer já aqui. Tem que cuidar, aqui está tampado, para que não queime. Porque o fogo, a panela de ferro concentra um calor bem maior que panelas comuns, né? Ela tem essa qualidade. Então, cuidar e nós vamos trabalhando essa nossa carne com água. Puxando a água e tish. E já vou aproveitar e colocar um pouquinho já, só para não deixar. Aí, deixa aí. Deixa aí, deixa quieto, deixa quieto. Vamos trabalhar o nosso arroz? Vem para cá. Eu tenho água quente aqui já. O arrozinho com brócolis. Se você soubesse o quanto é saudável, vem comigo aqui. Eu vou cortar um pouco esse brócolis. Ele está muito grande para ir à minha panela, entendeu? Aqui, olha aí, já estou cortando. Deixa esse talinho aqui para o arroz, que é muito bom. É maravilhoso. Ele dá uma consistência bem legal. Estou cortando, para não ficar muito grande na panela. É arroz com brócolis e champignon mesmo. Não é arrozinho assim. É arroz com brócolis. Porque tem gente que faz arroz com brócolis, coloca três pedacinhos de brócolis e oito xíclas de arroz. Aí, não funúncia, né? Aliás, não funciona, né? Bacana. Criançada, vocês que vão mexer em cozinha, vão mexer lá na panela da mamãe, tenha muito cuidado, viu? Pode mexer, pode trabalhar na cozinha, não há problema nenhum. Desde que tenha alguém adulto com você lá, tá? Vou mexer na carne um pouquinho. Não pode deixar de observar. Estou pegando meu garfão aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar para você. Isso aqui vai ficar curado, hein, gente? Dá uma olhada nesse trabalho dessa panela aqui. Está com um pouquinho de água e um molhinho. Daqui a pouco ele seca e a gente vira desse lado da gordura. Vamos tapar novamente que vamos para o nosso arroz. Já vou acender o fogo aqui, tá? Já vou colocar um pouquinho de óleo. Já cortei o brócolis. Vai prestar atenção como eu vou fazendo. Para você caprichar aí. Uma coisa que eu não coloquei na nossa receita é o meu colorado. Eu vou colocar um pouquinho nesse arroz para ficar com um colorido mais bacana aí, vamos dizer assim, ó. Todo esse brócolis entra para cá. Vamos já colocar. Deixa ele dar um pequeno frito. Já já essa panela esquenta. Enquanto isso, vamos amassar o nosso alho rapidamente e picar, que é jogo rápido. Faz isso. Dá uma pequena picada nele só. Olha só como é prático. Amassa e vai dando a picada nele. Eu não quero ele muito picado, gente. Eu quero o alho na sua consistência, no seu sabor. Sentir o sabor do alho na comida é fundamental, viu gente? Então, já vai aqui para dentro, ó. Show de bola. Muito 10, hein? Pegar minha colherzinha de pau. Já vamos mexer nisso. Vamos trabalhar. Olha só que bonito que fica. Não deixa ele amolecer muito, que vai ter o cozimento do arroz ainda aqui, tá? Não tem ciência. Não existe ciência. Quase quebrei o vidro aqui, mas não quebrou, gente. Escorregou da minha mão. Um pouquinho mais de azeite ou de óleo de milho, de canola. Não sei. Você que manda. E agora, presta atenção. Ele já ficou verdinho. Já deu o aquecimento que eu queria. O alho já está trabalhando nesse aspecto. Vem agora, primeiramente, o nosso champignon. Olha só que beleza. Delapa quanto champignon, graças a Deus. Pega o mais barato, que é aquele sachê. Não precisa pegar o de vidro, que é caro. Olha só. Dá um frito bacana. E o nosso arroz entra logo a seguir. Fantástico. Muito dez. Sabe que arroz é esse, minha dona de casa? Eu te digo. Eu cozinho com ele numa tranquilidade. É o Guacira Especiale. Só tenho usado essa qualidade de arroz, porque meus pratos perdem qualidade. Qualidade é o arroz Guacira, que tem que estar presente na sua mesa e na sua casa. Bacana. Vamos lá. Aguinha quente. Delapa, você não colocou sal? Ainda bem que você me lembrou, minha amiga. Se não, passava batido. Vamos nessa. Salzinho. Um pouquinho de sal aqui. Muito dez. E vou deixar trabalhar. Esse meu arroz está pronto aqui. Bacana. Vou deixar esse arroz trabalhar. Mas enquanto o arroz Guacira está sendo trabalhado aqui, eu vou para os meus comerciais. E eu já volto. Não sai daí, não. Estou de volta. Não estranho o barulho, não. Que liguei os exaustores, porque se não, dá uma olhada, ó. Ó a fumaceira aqui dentro. Aí você não vai me enxergar. Como é que vai ficar essa situação, hein, minha dona de casa? Olha aqui, ó. Show de bola. Olha a cor dessa carne. Isso tudo vai no pingo. No pingo da água, hein, gente. Eu até vou aproveitar, vou dar uma virada. Essa carne não pode ser muito passada, senão não fica legal. Viu? Que joia. Dá uma olhada no que eu vou te ensinar aqui. Dá uma passada assim com a carne. Por quê? Porque o sumo da carne que está ali, com seus temperos, estão no fundo da panela. Então você já dá um remelexo, um pouco mais de água. Deixa, deixa. Show de bola. Muito dez. Bom, arroz aqui já. Vou até mudar esse arroz, vou passar pra cá. Ô meu gás, hein. Vai querer acabar agora aqui, que aí dá pior. Bom, vamos mexer com o nosso purê de batatas. Tá aqui. Batata tá quente, tá? Eu acho que eu vou ter que ir ali pra... Vai tirando com a mão a casca. Ou com uma faquinha. É, minha gente, batata quente. Mas tem que ser quente pra você fazer um purê. Mas tem que ser quente pra você fazer um purê caprichado, tá? Não pode estar frio, que aí é complicado. Agora aqui, vou tirando a casca. Tem umas que é mais difícil. Vai usando a faquinha. Pra quem tá ligando a TV agora, eu tô fazendo uma carne de panela lá naquela panela preta, que você tá vendo agora. É uma maminha, tá? E na panela cor de abóboras, laranjada, eu não sei bem que cor que é essa. A turma que vai me explicar depois essa cor, tá saindo um arroz com brócolis de primeira qualidade. E aqui, eu tô preparando pra nós o nosso purê de batatas. Já descasquei as batatas, as batatas quentes, né? Vamos lá. Agora vou pegar um prato, que já tá aqui do meu lado, rapidamente. E vamos amassando as batatas por unidade, pra não dar aquele bolo, tá? Muito 10. Olha só, já amassei as batatas aqui, tá? Presta atenção. Presta, vem pra cá, pra essa panela. Dá uma olhada. O negócio é bruto. O negócio é louco. Lá vai manteiga. O purê de batatas, minha amiga, ele requer manteiga de qualquer maneira. Sabe? Porque ele vai ficar mais cremoso. Vai ficar melhor. Então, eu já passo pra cá o meu purêzão de batata, gente. E ainda vai ter o molho dele, que eu vou preparar já pra você. Tá ficando muito chique. Tá ficando legal. Eu amo purê de batata. E você, criançada? Então, o arroz tá quase. Tá no jeito. Agora mesmo eu te mostro já o arroz e a carne. A nossa maminha, que poderia ser uma picanha, que poderia ser um colchão duro, um colchão mole. Você que manda na carne que você vai fazer. Agora vem um grande segredo bom, viu? Creme de leite. Tá aqui. Coloquei todo um creme de leite, que esse meu purê merece. Aí você vai homogenizando com muita tranquilidade. Ele vai ficar cremoso. Tá? Não quer colocar o creme de leite? Não tem necessidade. Não coloque. Você é que manda. Não esqueça de olhar a tua carne. Vou colocar um pouquinho de água enquanto eu tô fazendo ali. Tá? Não esqueça de olhar a carne. Tô olhando o fogo se tá aceso, porque aqui é doido, né? Bom, o purê tá pronto. O arroz tá quase pronto. Vou deixar ele secar mais. Baixei o fogo. Aqui tem que ir mexendo, gente. E agora entra uma coisa muito importante, que é o sal. Você não pode esquecer, tá? Coloca um salzinho. E vai uniformizando. Meu purêzinho tá no jeito. Eu já vou passar ele. Aqui já tá lavadinho, mas não custa passar um pano, né? Bacana. Vamos passar pra cá. Arroz pronto também. Só a carne, que ela vai ficar bem na hora. Prontinha. Dá uma olhada nesse purê. Olha a consistência desse purê. Tá bom, hein, gente? Nossa! Faz a porção certa aí pra tua família degustar. Aqui em cima, minha amiga. Vai o molho. Tá bom? Vai o molhinho. Da hora especial pra você. Purê pronto, como eu te disse. Arroz pronto também, que ficou lindo. Eu não coloquei o colorau que eu disse que ia colocar. Porque vai ficar muito bonito esse colorido do branco com o verde. E a nossa carne, tô cuidando, tô mexendo. Opa! Bom! Aproveitando que tô colocando essa água aqui. Vou jogar uma água na tua curiosidade também. Daqui a pouco eu termino. Fica curiosa aí, que vai ficar muito legal. Termino com o molho. Faço o molho nesse último bloco e já mostro os pratos montados pra você. Vou pros comerciais. Não sai daí. Tô de volta. Carninha cortada. Um pedacinho da maminha que eu tirei. A ponta e um pedaço da cabeça da maminha. Tirei. E vou fazê-la com manteiga pro molho. Olha aqui. Tá aí a manteiga. Já vou jogar essa carne. Tá? Cortei em pedacinhos pequenos, finos. Vou pegar outra aqui. Porque sumiu a minha... Esse Márcio eu vou te contar um negócio. E a Juliana agora tá entrando na dele também. Carrega tudo pra lá. Um rolo. Põe minhas colheres. É um rolo. Isso em francês deve ser le rolé. Em espanhol... El roelho. Não é joelho. Bom, você tá vendo aí. Muito dez. Dá um fritinho legal nela. Já tô colocando a cebola. Pois é rápido aqui, minha amiga. Coloco a cebola. Só deixo dar uma corada nessa manteiga. A carne também é uma pequena passada. Não é fazer demais. Aí... Aí... Ela já tá pegando cor. Vai pegando cor. Tá? Beleza. Olha aí. O que eu faço a seguir? Vou colocar um pouquinho de sal. Dá um olhar. Dá aquela mexidinha ou dá aquela... Se tiver a frigideira com borda alta, dá pra você fazer isso. O importante é que eu vou te mostrar agora. Vem o molho de tomate. Tá? Tô fazendo pouco, não é muito, não. Se você quiser fazer um molho de tomate caseiro, excelente. Tem que ser um molhinho... Ficar um molhinho grosso, assim. Não pode ficar fino. Deixa ele esquentar. E tá pronto. Pra que eu monte os pratos aí pra você. Pra complementar essa maravilha aqui. Pimentinha. Dedo de moça. Um semente e tudo. Que eu quero esse purezinho. Bem ardido. Não sou mexicano. Eu sou espanhol. Mas eu gosto... Da comida picante. Boa. Olha aqui que joia. Bom, tudo pronto. Pimenta colocada. Tenho os pratos montados pra você já. Prato terminado. Pratos, né? Hoje fiz o acompanhamento, a carne. Dá uma olhada na coloração dessa carne. Tudo isso no pingo d'água. É o grande segredo pra você fazer uma carne nessas condições que tá essa aqui. Quero te agradecer por estar conosco aqui no SBT-MS. Lembrando você que nós temos o nosso Facebook, tá? Forno e Fogão SBT. Você pode entrar, ver as nossas receitas. E temos também a nossa página, a qual o nosso endereço está na telinha pra você. Pode entrar, acesse, mande suas mensagens, mande aí suas opiniões. Nós estamos aguardando você participando conosco, interagindo, compartilhando, que é o lema do SBT. Tchau, tchau. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri